Oi meninas e meninos, olha aqui que lindo, manta com flor de pitanga. Meninas, deixa eu dar uma palavrinha com vocês. Muita gente me pergunta se eu vendo pérola, eu não vendo pérola, eu vendo a manta pronta. Eu tenho uma amiga que vende pérola, tá? Ó, a pérola dela é maravilhosa. Eu vou deixar na descrição o WhatsApp dela, se vocês não conseguirem, eu vou deixar o meu, me chama que eu passo pra vocês o contato dela, tá? E eu também peço a vocês que dê um pulinho lá no meu blog, eu vou deixar aqui um link, tá? Você vai lá, dá uma olhada, todos os meus vídeos estão no blog, só você ir lá, você acha todos eles. E eu abri uma página de desafios. O que que é o desafio? É assim, eu estou fazendo esse modelo, né? Cada semana eu escolho um vídeo. Aí as meninas fazem, me mandam foto e eu vou postando. E a gente começou essa semana, tá? E a gente vai se unindo e vamos compartilhando pra crescer, crescer. A gente vai divulgando, eu divulgo pras outras pessoas, outras pessoas divulgam pra mim e a gente vai crescendo, tá? Se você quiser participar, pode me chamar lá no WhatsApp ou deixa recado na página do Face. É desafios chinelos bordados, se eu não me engano. É isso mesmo. Tá? Vamos começar a trabalhar? Esse ano tem muito trabalho pra gente. Nós vamos precisar de pérola 8, pitangas de duas cores, tá? Ó, pitangas. Ah, teve uma amiga de Portugal que disse que não sabia o que era pitanga. Eu vou botar bem pertinho aqui, ó, pra você ver. Ó. Tem lugares que chamam de florelizada. Eu já ouvi até uma menina falando que chamava na terra dela de JK. Na cidade dela, JK. Então, cada lugar é um jeito. Aqui, ó, pérola número 4, tá? Vou mandar um beijinho, antes da gente começar, pra Solange de Presidente Trudente. Beijo, Solange. Você deixou o recado no YouTube? Eu vi. Meninas, vamos começar. Ah, naidon 40. Botamos naidon na agulha, tá? E vamos começar. Vamos fazer a tira de pérola. Vamos tirar essas coisas aqui. Ó, vamos botar 4 pérola. Botamos 4, transpassa na última. E fazemos isso aqui. No segundo e nos outros pontos. Vamos botar 2 de um lado. Uma do outro. E transpassa. E, ó, a gente vai fazendo a nossa tira, tá? Aí você tem que medir no seu chinelo aí o tamanho da tira do chinelo. Você vai medindo, tá? Quando der a tira, parou. Eu vou fazendo aqui e já volto. Ó, fiz duas tiras. A minha deu 12. Esse chinelo é o número 37. Fiz duas tiras, tá? Aí eu vou pegar... Vou botar nessa primeira aqui. Eu vou fazer um vídeo só desse coisa assim. Pra quando tiver, eu já vou botar só o link. Porque eu tô repetindo muito isso aqui, ó. E desce nessa outra. Aí pega uma pérola. Bota aqui. Transpassa. E vamos passar pela próxima pérola. Passa pela próxima. Ó, bota mais uma pérola. Transpassa. Tá vendo, ó? A gente vai fechando ela. Eu vou fazer isso até o final e já volto. Pronto, ó. Nós temos essa parte assim. Fechei ela. Agora a gente vai pegar uma outra agulha. Vamos botar nessa aqui, ó. Nessa primeira. Tá? Aqui tem 12. Aqui também tem que ter 12. Nós já temos 1, 2, 3. Aí a gente vai botar... Nossa, espera, eu te pergunto. É muito suado. Ó. Duas de um lado. Uma do outro. E transpassa. Ó. Tá? Vamos fazer 12. Tem que contar 1, 2, 3, 4 e 12. Até 12, tá? Bom, meninas. Eu vou fazer até aqui no final e já volto. Isso aqui, todos os vídeos eu faço isso. Qualquer vídeo que você pegar eu faço isso. Tá? Pronto, meninas. Fiz. Agora, olha. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Quando vocês forem fazer as flores, prestem atenção. Esse aqui é o lado que tem um homem da vaiana, tá? Eu fiz desse. Então, agora eu vou bordar assim. Tá? Porque senão você vai fazer dois lados direitos. Ou sim, dois esquerdos. Botou assim. Aí vem aqui, ó. Na primeira pérola. Botou. Aí você vai botar uma pitanga. No meu caso, é transparente. Uma em cada lado preta. Uma número 4. A pérola número 4. Transpassa a pérola número 4. Ó. Cruzou aqui. Aí vai botar. Duas pretas. Duas transparentes. Aí, ó. Nós estamos nessa pérola aqui, né? E a gente vai passar por essa aqui, ó. Esse vem pra cá. E esse vai pra lá. Ó. Fizemos a primeira florzinha. Olha que linda. Vamos lá. Aqui. Ó. Fizemos aqui, né? Agora a gente vai seguir com a agulha. Vai pra frente. E pro lado. E a outra agulha vai vir também. Pra frente. E pro lado. Que se você notar aqui. Ó. Ela tem um espaço. Entre uma e outra. Que se não, não consegue. Ela fica muito grudada, tá? Aí fica feio. Eu achei feio, né? Porque ficou muito... Muito assim, junta. E ficou... Não dava nem pra ver que era florzinha. Uma branca de cada lado. Uma preta de cada lado. Uma número 4. E transpassa. Uma preta de cada lado. E outra coisa, meninas. Tem gente que me pede vídeo. E acha que no dia seguinte vai estar pronto. Tem muitos modelos que eu tenho que ver. Como é que faz. Eu não sei tudo não, gente. Tá? Então, quando vocês me pedirem vídeo. Tenho um pouquinho de paciência. Eu recebo mais de 100 pedidos. Todos os dias. Muitos eu não sei. Eu tenho que parar. Eu tenho que ver como é que faz. Como é que não faz. Aí, ó. Fechou. Aí, ó. Vai pra frente. E pro lado. A gente sempre vai começar na próxima pérola. Não faz aqui do lado. Não faz aqui do lado. Junto não. Porque vai ficar muito apertado. Bom, meninas. Eu vou continuar até terminar aqui. Já volto. Aqui, meninas. Terminei. Cheguei até aqui, tá? Quando chegar assim. Você faz assim, ó. Só vira ele. Aí, você vai pegar uma outra agulha. Você vai começar aqui, ó. Nessa primeira pérola. Vai colocar. É a mesma coisa, ó. Uma transparente em cada agulha. Uma preta em cada agulha. O miolinho. Transpassa. É só repetir, gente. Não tem mistério nenhum. Uma pretinha. Se eu consigo, com certeza você vai conseguir. dar pausa no vídeo. Se você errou alguma coisa. As primeiras... Primeira vez que eu fiz. Nossa, eu levei uma sova. Mas depois você vai. Você para o vídeo. Volta ele. Vê de novo. Você vai ver que você consegue. Agora tem que ser insistente, tá? Né? Desistir no primeiro... Na primeira dificuldade. Desistir, não. Não pense que é só você que tem dificuldade, que não é, não. Eu também tenho. Como tantas outras artesãs têm. Vai para frente. Vai para o lado. A outra agulha também, ó. Vai para frente. E vem para o lado, ó. Eu vou fazer mais essa florzinha aqui. Você vai ver, ó. Aqui não vai ter. Aqui vai ter. Aqui vai ter. Aqui não vai ter. Aqui vai ter. Aqui não vai ter. Tá vendo? Vai intercalando. Aqui nós vamos fazer, ó. A transparente. A pretinha. Transpassa. Bota o miolo e transpassa. Aí agora é preta. Primeiro é branco e preta. Depois é preto e branco. Tá? A gente vem na próxima. Na próxima. Ó. Tá? Eu vou fazer até o final aqui e já volto. Minha, nós fiz a primeira, a segunda carreira. Tá? Comecei assim, vim fazendo. Parei aqui porque aqui não dá mais flor. Né? Que a gente tem que pular um desse. Não dava mais. Agora vamos virar assim. A gente começar lá na pontinha. Ó. Bota nessa pontinha aqui. Aí coloca. Duas transparente. Duas preta. Mesmíssima coisa, ó. O miolinho. Transpassa. Aí vem, ó. Duas preta. Duas transparentes. Eu fico dando pausa no vídeo, gente. E faço aqui porque deve ser chato ver. Toda hora repetindo a mesma coisa, né? Gente, não esqueçam de dar o seu... Curte o vídeo. Deixe seu comentário. Compartilhe. Chegamos ao... Estamos chegando aos 16 mil. Nossa, muito, muito obrigado, meninas. As meninas lá do grupo do WhatsApp. Muito obrigada. Vocês são maravilhosas. Maravilhosas. Meu agradecimento também às administradoras dos grupos... Os dois grupos de administradora que eu tenho. Um é grupo de administradora de ajuda. O outro do grupo de administradora dos desafios. Nossa, são uma bênção na minha vida. Duas pretas. Um miolo. Um miolo. Transpassa. Aí, duas pretas. Duas transparentes. Essa agulha vem desse lado. E essa outra agulha vai para o lado de lá dessa pérola. Fizemos nova florzinha. Aqui você vai ajeitando ela para se encaixar. Está vendo? Vou fazer até aqui e já volto. Olha, gente. Que lindo. Dá até para a gente fazer um bracelete, olha. Né? Vai ficar lindo. Bom, agora aqui, essa aqui. Coloque a agulha aqui. E vamos fazer a mesmíssima coisa que a gente fez nos outros, olha. Isso aqui é só repetido. Duas brancas. Duas pretas. Um miolinho. Transpassa. Ó, duas pretas. Duas transparentes. Aí você puxa junto assim, para ela ficar metade da linha para cada lado. Aí vem aqui no próximo, ó. Tá? Agora vamos aqui, ó. Desce e para o próximo. Eu vou fazer até o final e já volto, tá? Para não estar só repetindo. Estou na última florzinha, gente. Tá? Aí, duas pretas. Duas transparentes. Passa por dentro. Passa por dentro dessa. A próxima perna. Essa aqui volta para o outro lado. Essas apertas aqui você ajeita. E aí vem pra cá, pra cá. Pronto. Aqui a gente vai dar, ó. Vamos até a árvore aqui. Vamos dar um nó. Aí você puxa bem. E duas vezes. Dá duas voltas. Bom, meninas. Espero que gostem. Muitas meninas estão pedindo modelo com pitanga. Tem umas que tem estoque. Compraram muito. E não sabe o que fazer com a pitanga. Tá aí, ó. Mais um modelo. Tá bom, meninas? Aí é só aplicar. Vocês costurem. Por essa pérola aqui do meio, ó. Essa aqui. E essa aqui, ó. Sempre é do meio, tá? Beijo, beijos. Amo muito, muito vocês. Até o próximo. Que Deus abençoe a todas.